Fala gente, tudo bem com vocês? O pós-jogo do Grêmio, a zona mista do Grêmio, ela foi polêmica. Algumas declarações importantes pra gente entender o que tá acontecendo com o Grêmio e algumas cenas que me preocupam também. Natan Fernandes sendo assediado pelo vice-presidente do Flamengo, o Renato falando de um discurso externo, que eu espero que seja externo e não interno, que discurso é esse? O Natan Pescador, o Marquezine, o Pavon, o Jeromel, muita coisa foi falada nessa zona mista e eu quero aqui trazer o que eles falaram e também trazer minha opinião, quero também saber a tua opinião depois nos comentários. Tô preocupado, tá? Porque é um momento muito delicado, a hora de falar é agora, a hora de reclamar agora, a hora de apontar erros é agora, porque depois não tem volta. Vaga pra Libertadores fica distante e até mesmo correu um perigo de lutar contra o rebaixamento. A hora é de agir é agora, vamos lá, antes, a hora de agir também nas tuas contas, né? Mais ágil, antecipa agora mesmo o saldo do teu FGTS com a mais ágil, você tá apertado? Então clica no link que tá na descrição do vídeo e antecipa o saldo do teu FGTS, vai ser feliz em menos de 24 horas, o dinheiro tá na conta. Vamos começar com a frase do Marquezinha, a polêmica já na primeira posição do campo, que é o gol. O que disse o Marquezinha pras rádios que estavam lá? Obviamente eu tenho muita vontade de jogar, ganhar sequência, mas é decisão do treinador. Em todos os times sempre há um goleiro que joga mais, tem mais sequência. Mas são decisões do treinador, tem que respeitar, disse o Marquezinha sobre não ter sequência. Aliás, veio a informação que o Marquezinha não estava a 100%, o próprio Marquezinha postou nas redes sociais que está a 100%, realmente ele teve um desgaste, fez exame, não tinha nada, poderia ter jogado contra o Flamengo, mas o Renato ainda segue com a ideia de fazer um rodízio dos goleiros. O Renato usa o argumento de que ele quer dar ritmo para os goleiros, para todos os goleiros, porque quando precisar do Cabral ou precisar do Kaique eles vão estar com ritmo de jogo. Bom, isso não é normal, se a gente pegar os clubes brasileiros e até de fora, sempre tem um goleiro que joga e assim foi a história do Grêmio. Marcelo Grói, Derley, para pegar os exemplos de Mazaropi que se consagraram no gol do Grêmio jogando sempre. A questão é que o Renato não vai trazer isso a público, é que a comissão técnica do Grêmio ainda não está confiante 100% no Marquezinha. O Renato ainda quer ver o Rafael Cabral, ainda quer ver alguma coisa do Kaique para ter certeza do titular. Mas o Renato não vai falar, olha, não estou 100% com o Marquezinha, ainda tenho dúvida se ele é o melhor goleiro para o Grêmio. Não vai falar, então o Renato usa o argumento do rodízio. Essa é minha interpretação e algumas coisas de bastidores que eu também sei. Então o Renato ainda tenta ver, junto com o preparador de goleiros, comissão técnica, quem é o melhor goleiro do Grêmio. Então o rodízio é um argumento externo, mas internamente o que o Renato faz é tentar achar o melhor goleiro do Grêmio. O Marquezinha não é unanimidade dentro da comissão técnica ainda. Certo? Bom, vamos lá, seguindo as polêmicas aqui. Essa foto. Natan Fernandes conversando com o Marcos Brás, que é vice-presidente do Flamengo. Isso me preocupa demais, tá? Porque aqui tem uma conversa, não tem nenhum dirigente do Grêmio em volta, não tem nenhuma segurança do Grêmio em volta, nada. Não tem uma proteção ao Natan Fernandes. Se o Marcos Brás tentou convencer o Natan Fernandes a jogar no Flamengo, porque sabemos que o Natan Fernandes é um menino de ouro, tem muito talento, já fez gol no próprio Flamengo ano passado. E o Marcos Brás está ali, conversando com o Natan Fernandes. O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, no jogo de ontem do Palmeiras, disse na coletiva que está muito preocupado porque dirigentes e empresários estão ligando para os jogadores do Palmeiras para tirar os seus jogadores lá do clube. Então essa cena aqui é preocupante porque o Marcos Brás, de santo, não tem nada. E está aqui, conversando com o Natan Fernandes. O teor da conversa a gente não sabe, tem algumas imagens, tem foto, mas é preocupante. Tinha que ter alguém do Grêmio ali protegendo. É preocupante. Quais as outras polêmicas da zona mista e também da coletiva? Natan Pescador. Natan Pescador, que na minha opinião não poderia mais jogar com a camisa do Grêmio. O Natan Pescador disse para a Rádio Imortal, que faz um trabalho muito legal de pós-jogo, dizendo que olha, para mim não chegou nada ainda de proposta, eu estou muito bem no Grêmio e quero ficar no Grêmio. Pelo que a gente sabe, chegou sim. Só que o Natan Pescador, ele está muito bem no Grêmio. Para ele a situação é cômoda. Ele fica ali, joga de vez em quando, ganha um bom salário, tem contrato até o final de 2026. E para ele está tudo bem. Essa comodidade do Natan Pescador, essa coisa de está tudo certo, estou fazendo o meu máximo, me incomoda muito. É um jogador que aceita a condição de ser reserva e muitas vezes nem reserva é, nem entra no jogo. O Natan Pescador, aliás, tivemos uma cena ontem lamentável, o que explica a situação no Grêmio. JP Galvão sai, entra Natan Pescador. É impossível fazer gol assim. Então, essa declaração do Natan Pescador de que ele está fazendo o máximo dele, que está tudo certo, que estou bem, eu queria ver a reação do Natan Pescador, algo que incomodava ele. Não, realmente estou insatisfeito aqui no Grêmio, quero um lugar melhor. Não, não, está tudo bem, está tudo certo, estou fazendo o meu melhor aqui e tal. Enfim. Bom, vamos seguir aqui que tem mais coisas polêmicas. Vamos para a coletiva do técnico Renato Portaluppi, mas antes da coletiva, o Pavon. Bom, muita gente viu que o Pavon saiu irritado do jogo e tal, será que ele teria ficado bravo com a substituição? O Pavon disse na zona mista que ele ficou chateado, na verdade, com as chances desperdiçadas na partida, chances de gol. E aqui, isso aqui me interessa, isso eu gosto. É um jogador que fica puto, é um jogador que sai bravo. Se ele saiu bravo pela substituição, pelos gols que ele perdeu, não me importa, mas ele tem que mostrar a reação, indignação. Não o Natan Pescador, que para ele está tudo certo. Mas o Pavon, se saiu irritado com a substituição, ótimo que ele queira ficar no campo. Se ele saiu irritado porque perdeu muito gol, ótimo, tem que ter indignação para jogar com a camisa do Grêmio. Então o Pavon disse que ficou chateado com os gols perdidos. Beleza. E se ficou chateado com a substituição, que bom, é isso aí, tem que ficar puto se sair. Não pode ficar feliz se está no banco de reservas. Vamos embora. Coletiva do Renato. Betano, a casa de apostas do Careca, vem junto. Para novos cadastros, colocou 50 reais, ganhou 20 pila de free bet. Betano, fiz a minha fézinha ontem, empate, estava prevendo um jogo difícil, mas não levei. Mas eu brinquei, botei 20 pila, é isso aí, 20, 30 pila, vai brincar, vai ser feliz, sempre tem uma coisinha para tu ganhar, sempre, sempre, sempre. Olha só, o Renato disse que o Grêmio tentou levar o jogo para Brasília, mas tinha um show lá, então por isso que o Grêmio vai jogar no Espírito Santo, contra o Botafogo em Campo Neutro. O mandante desse jogo é o Grêmio. Olha, por mais que o Grêmio pense na logística, porque depois vai ter que ir lá para o Ceará jogar com Fortaleza, então o Grêmio já estaria no meio do caminho, em Brasília, ou no Espírito Santo, não precisa voltar para o Sul para jogar em Curitiba, eu acho que o Grêmio tinha que voltar, sim, para o Couto Pereira e jogar no Couto Pereira, ou no Rio Grande do Sul. Porque o Grêmio vai enfrentar o Botafogo no Espírito Santo, em Campo Neutro, o ingresso é caríssimo, a torcida do Grêmio dificilmente vai lotar, nunca duvide da torcida do Grêmio, mas é muito difícil fazer um fator casa, como a gente fez no Couto Pereira, e o Botafogo é um baita de um time, hoje é um bom time, vai ser difícil a vida do Grêmio. Botafogo que venceu o Fluminense agora, muito complicado, é um jogo que não sei se o Grêmio vence, não sei mesmo, e teremos desfalques. Vamos lá. Falei sobre, então, essa questão do estádio, que eu acho que a direção do Grêmio tinha que ter levado para o Couto Pereira, e o Renato disse que tentaram levar para Brasília, mas aí tinha show, não deu. O Renato falou uma coisa que me preocupa, eu vou ler aqui rapidinho. Renato Portaluppi disse que a parte física da equipe está boa e apontou que existe um grande desgaste mental por conta do período fora de casa, porque os jogadores estão distantes da família, não estão convivendo com os filhos, o próprio Jeromel vai falar isso, aliás, Jeromel que deve ser titular no próximo jogo, ele disse que está bem, o Kahneman está suspenso, então o Renato alegou muito isso, esse discurso de que a parte mental está atrapalhando o Grêmio, a saudade da família e da casa. Esse pode ser um discurso externo, mas não pode ser interno. Dentro do vestiário do Grêmio, essa questão da tragédia do Rio Grande do Sul, ela tem que ter passado já, passou, porque o Grêmio tem que reagir, porque os adversários não vão ter pena do Grêmio, não vão ter pena da tragédia. O Grêmio tem que reagir, mesmo distante da família, eu sei que não é fácil, é complicado tu não levar o filho na escola, não conviver com a esposa, tudo isso. Mas se o Grêmio ficar nesse discurso de que, ah, estamos longe da família, longe dos filhos, está difícil a parte mental, e entender que é assim mesmo, vai entrar derrotado. E a gente sabe que o Renato não é assim, esse discurso pode ser externo, mas interno o bicho tem que pegar no vestiário, nos gabinetes do vice-presidente e do presidente. É hora de reagir, senão vai ficar tarde, para a vaga da Libertadores e, principalmente, daqui a pouco o Grêmio começa, se não é que já está lutando contra uma possível entrada na zona do rebaixamento. Tem que agir agora, porque depois fica tarde demais. O Grêmio tem que assumir esse risco e essa dificuldade. Os adversários não vão ter pena do Grêmio. O Botafogo vai enfrentar o Grêmio no Espírito Santo, o Grêmio não tem casa, não tem torcida, o Botafogo não está nem aí, vai querer amassar o Grêmio. Esse discurso de que está difícil ficar longe de casa, ele tem que ser externo, falar para todo mundo e tal, mas internamente a cobrança tem que pegar, porque senão vai ser tarde demais. Gente, foi um vídeo longo, porque a zona mista, o pós-jogo foi quente, foi polêmico. Obrigado, se possível se inscreva no canal e dá like. Valeu!